Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cá estamos aqui na nossa textura HD Onde vocês ajudam o Mano Spock a fazer uma textura para o nosso Minecraft Eita, tá chovendo, vai Vou tirar chuva aqui Se você não sabe como ajudar o Mano Spock na nossa textura É simples galera Faça o seguinte Deixa o like aqui no botão curtir aqui embaixo Pois isso ajuda muito a nossa textura HD E posta aqui nos comentários com o hashtag O bloco que você quer que seja feito, tá bom? Eu tava com a ideia de fazer todos os blocos de redstone Se você quer que eu faça TNT, os trilhos de redstone Todas essas coisas no próximo capítulo Posta hashtag redstone, tá certo? Então, vamos rapidamente aqui para os blocos que o Mano Spock fez Tem um bloco aqui que foi feito com a ajuda de um youtuber que vocês conhecem E eu já vou falar aqui para vocês, tá certo? Então galera, opa, quebrei o bagulho aqui Volta, volta É, eu tenho que fazer a pedra, tudo direitinho Para ficar bem bonito, bem galudo, tá certo? Então, deixa eu minimizar aqui, tá? Então galera, vamos lá O primeiro bloco que eu fiz, deixa esse daqui Esse bloco aqui, olha só Essa daqui é a nossa É, a nossa glowstone Ela foi feita pelo Aldroid Eu gostei muito, galera Porque é uma Ela ficou lisa, ó Como vocês podem ver, ela ficou lisa A textura lisa Eu vou quebrar aqui, ó Aqui assim, ó, para vocês verem Ela ficou uma texturinha lisa, ó Que isso deixa o seu Minecraft menos lagado, tá certo? Porque o que que deixa o seu Minecraft mais lagado? Textura com muito detalhe E eu tô fazendo uma textura 128x128 Então eu tenho que valorizar os bloquinhos bem lisos Com poucos detalhes Então eu gostei muito da glowstone Tipo, ficou bonitinha Olha, olha lá de longe, ó Olha lá, ó Tá, tá combinando, tá combinando E outra coisa, galera Deixa eu quebrar aqui Para pôr para vocês aqui Mano, não, espera aí Vou quebrar a glowstone aqui Vou pôr ela aqui E agora aqui a gente vai pôr a nossa Lâmpada de redstone, galera Olha só que épica, mano Essa daqui foi o Mano Popock que fez Aqui o Mano Popock das texturas É... eu gostei muito, mano Sem sombra de dúvidas Gostei muito E olha só quando ela acende Ó Caraca, mano Imagine só isso daqui na sua casa Assim, no teto Ah, vou acender meu creeper E acende, mano Eu achei que ficou muito bacana Essa lâmpada de redstone E a glowstone, tá certo, galera? Tô pronunciando, certo? Lâmpada de redstone Sim, tá certo Então, lembrando, galera Se você quer que o Mano Popock faça todos os itens de redstone Vamos apertar aqui para nós acompanhar os itens de redstone Quer que faça só a TNT A redstone O bloco de redstone A tocha de redstone Deixa aquele hashtag Redstone Aqui nos comentários, tá certo? E não se esqueça de deixar aquele like galudo Para o Mano Spock Continuar a nossa textura HD Mano E a nossa textura HD vai causar, hein? E lembrando Quem tá ajudando a nossa textura HD Vai ter o seu nome na tela de inicialização Quando alguém usar a nossa textura Tá certo? Então é isso Um forte abraço do Mano Spock Eu espero que vocês tenham gostado Falhou! Olha, chuba, chuba, chuba Dança com os cogumelos, vai Dança, dança, dança com os cogumelos Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança com os cogumelos Mano, olha lá a nossa trilha da sorte Falhou!